É só em pensar que Mas não me passe Tudo o que eu pedi Se só você que me desce Vai pensar tudo se esse quarto falasse Mas que pena Já era, já era, já era Não deixo mais a tela Tão tela e se gela Eita Porque Se eu ouço o avagênio Através de algo Se passa pela favela Porque alguém me fala Então já que me deixou por aqui Aprende a vida em Deus Não estou sozinha Mas o que eu posso fazer Que é seu gosto da boemia Essa noite pra minha tia Mas posso voltar Mas com isso é questão de tempo Então isso nem tenho muito Nem muito fico de canto Eu prefiro soar Quando eu vivi Só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida é rezar Nunca no mesmo lugar Seja só se atras O resto que eu deixo depois O resto que eu deixo depois Talvez pode ser de que Pra mim na firmeza Possa tomar no roderim É isso Deixa comigo É só seguir o sentido Me despego Lá no espinho Florindo Mas não Bela marcha Falar É assim Para mim Tem que ter É só chegar E avançar Não vou já Nem fingir Que nem tá Posso sentir Amor Ó, fica Ela me confia Mas em me acredita Botou as minhas Aqui pra mim Foi da retira Tá contando Claro Mas a cena Complica E a samba Difica Então já era Já era Já era Não deixo mais Aquela Tão dela E singela O que é O que é Quando eu vi Só nesse lugar E eu pensei Que Preciso sair Pra me libertar Seja conquistou A minha vida Pra me libertar No caminho Esmultar Seja só Sua Doce O resto Eu penso Tem Doce 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.